Olha só, gente, esta semana em Brasília, o deputado federal Leonardo Monteiro, do Partido dos Trabalhadores, em discurso na tribuna do Plenário da Câmara, ele apontou possíveis irregularidades na contratação de serviços de infraestrutura e de saúde por parte da Prefeitura de Governador Valadares. A repercussão foi rápida no meio político e também nas redes sociais. A gente recebe aqui o parlamentar ao vivar-se no Balanço Geral para a gente repercutir esse assunto também aqui com a nossa audiência. Deputado, em primeiro lugar, boa tarde. Obrigado por estar com a gente aqui, viu? Boa tarde. Eu quero te cumprimentar também. Quero agradecer à TV Leste por essa oportunidade de estar aqui no seu programa, no Balanço Geral, para a gente poder prestar conta do mandato e, sobretudo, falar sobre os processos que estão tramitando aqui em Valadares, e, sobretudo, o nosso pronunciamento em Brasília. Para mim, me alegra muito. Na verdade, o pronunciamento que fiz em Brasília, nós estamos repercutindo um vídeo e um áudio que foi emitido pelo nosso colega, deputado federal, Hercílico Perdiniz, no final do ano passado, quando ele aponta várias irregularidades na administração pública de Governador Valadares, entre elas, da obra do aeroporto de Governador Valadares, uma obra de mais de 35 milhões que nós conseguimos lá em Brasília e a obra, por questões de irregularidade, com a empresa que estava executando, a obra não foi concluída. Então, só ali 35 milhões. Mais 15 milhões da Operação Taba Buraco aqui em Governador Valadares e a cidade continuou toda esburacada. A obra da açucareira, que também é uma obra de vários anos, não foi concluída, mais de 3 milhões. A questão da saúde, olha, as pessoas não acham comprimido numa unidade de saúde em Valadares. O nosso hospital está completamente desmontado. Se você for numa unidade de saúde aí no distrito, não tem uma ambulância para carregar as pessoas, não tem profissional trabalhando. E mais de 200 milhões foram interceptados em caminhões lá próximo de Belo Horizonte, em contagem, oriundos da Secretaria de Saúde aqui de Governador Valadares. Então, essas coisas que o nosso colega deputado já denunciou, o que nós queremos como deputado? O que eu estou querendo como deputado? Que seja apurado. E o nosso partido entrou com uma denúncia crime no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, fiz o pronunciamento na Câmara dos Deputados, nós queremos que seja apurado. E quais são as providências, deputado, que o senhor vai tomar enquanto deputado? Nós, além de fazer o pronunciamento na Câmara dos Deputados, nós já estamos agendando uma reunião com a coordenação do Ministério Público Federal, para a gente entregar ele em mãos, pedindo a apuração. Nós queremos que seja apurado. Não dá para fazer como o prefeito está fazendo. Ele, inclusive, no aniversário de Valadares, agora, ele confessou que há corrupção. Inclusive, denunciou os servidores públicos municipais, jogando a responsabilidade para todos os servidores públicos municipais. Isso é uma covardia. O que nós queremos é que seja apurado. Quem é que cometeu os crimes de irregularidade na administração em Valadares? Como disse o nosso colega deputado federal, uma cidade está carimbada com uma cidade mais corrupta do Brasil. Isso é uma vergonha para nós todos, que somos daqui de governador Valadares. Por isso, como deputado federal, nós estamos trabalhando para ser apurado. E não é justo que façam o que estão fazendo com o dinheiro público, como essa administração está fazendo. E esse pedido de apuração, ele se desenrola em qual tipo de canal, qual justiça está sendo acessado, quais são os caminhos que o deputado está procurando? Pois é, como é um dinheiro público, nós temos vários canais de fiscalização. A própria Câmara de Vereadores de Valadares é um importante órgão de fiscalização, ao Executivo. Aliás, os vereadores são eleitos para fiscalizar o Executivo. Primeira tarefa constitucional do vereador é fiscalizar o Executivo, fiscalizar o Prefeito. Os nossos vereadores, a Gilza e o César, entraram com um pedido de CPI, mas não passou. Mas isso, inclusive, repercutiu na imprensa em Valadares. Então, nós estamos entrando no Ministério Público Estadual e estamos entrando no Ministério Público Federal, porque também tem dinheiro público, além de municipal, tem dinheiro federal. São convênios federais, são repassos federais que teriam que ser executadas essas obras em Valadares. E vou pedir também a própria Polícia Federal para poder realizar a investigação. Então, todos os canais possíveis nós vamos perseguir para que o dinheiro público não vá para o ralo, como está indo em Governador Valadares. Olha, veja bem, é preciso que a gente, a população que está me assistindo nesse momento, está andando na cidade, a cidade completamente cheia de buraco. Você vai nos bairros, é buraco puro. Foi gastado 15 milhões com tapa, operação, tapa, buraco aqui em Governador Valadares. As pessoas estão indo no hospital e muitas vezes não tem um medicamento lá para cortar a febre. Ele é internado, o parente da pessoa que foi internada vai lá na farmácia comprar o medicamento para levar para o hospital municipal, porque não existe lá no hospital. Inclusive, os profissionais que trabalham lá confessam isso. O médico estava me dizendo, deputado, eu fui fazer uma cirurgia no dedo de uma pessoa para poder fazer o ato ali, a costura ali. Eu tive que trazer a linha lá do meu consultório, que lá no hospital não tem. Então, assim, estive outro dia no distrito de Penha do Cassiano. Olha para você ver. Penha do Cassiano, que eu fui criado na zona rural. A Penha é sempre a mim. Foi uma cidadezinha, é um distrito de Valadares, mas é uma cidade, praticamente uma cidade. Quase o tamanho de Sardual Gonzaga. A pessoa, quando essa ali agora, se estiver chovendo, ele não tem como sair, porque não tem estrada nem em direção à Paca e nem para cá. Ele fica ilhado lá. Então, assim, a cidade precisa ser cuidada e não ser roubada como está sendo roubada. O que foi denunciado pelo nosso colega, deputado Ercílio Coelho Diniz, precisa ser apurado. O que nós queremos também, e o que eu quero, como deputado, é trabalhar e perseguir para que a gente possa, então, apurar e, se for o caso, punir os responsáveis por essas questões de desvio de dinheiro público aqui na nossa cidade de governador Valadares. Deputado Federal, Leonardo Monteiro, a gente agradece a sua presença aqui no Balan Geral para esclarecer para a nossa audiência. Estamos à disposição aqui no Jornalismo da TV Leste. Muito obrigado, viu? Eu te agradeço. Agradeço também a direção da TV Leste pela oportunidade de estar aqui, prestando conta do nosso mandato, informando para a população como é que nós estamos trabalhando e, sobretudo, denunciando também esse crime que está acontecendo na nossa cidade de governador Valadares. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Cumprimentando também a turma da assessoria que está com ele aqui, viu? Obrigado, viu, gente, pela presença aqui, viu? Olha, nós recebemos a nota aqui, em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito de governador Valadares, André Merlo, do União Brasil, declarou, abrindo aspas para a fala do prefeito que está comigo aqui no papel também. O que eu posso afirmar, diz o prefeito, é que nós combatemos a corrupção o tempo todo na nossa gestão. A gente está tranquilo para fornecer os dados ou aprofundar em qualquer investigação. Tanto que, depois de sete anos de governo, nunca tivemos um processo, nunca tivemos uma ação em relação à corrupção. Fechando aspas para a fala do prefeito de governador Valadares, André Merlo. O administrador municipal diz ainda que vai acionar o departamento jurídico para as devidas providências. Está dado aí a nota da prefeitura em razão da fala que repercutimos aqui do deputado federal Leonardo Monteiro, do Partido dos Trabalhadores.